Mas vamos iniciar agora então esse evento que vai ser maravilhoso, né Lu? Essa apresentação da temporada 2023. Cadê o nosso mascote caramelo? Aê, o mascote caramelo! Vamos lá gente, obrigado pela presença de todos, muito obrigado. Boa noite em nome do esporte de Santo André, do Santo André Futebol Clube. Agradecemos a presença de todos aqui neste ato que marca mais um grande marco para a nossa cidade. Autoridades, convidados, torcedores, atletas, familiares, patrocinadores, todos que de uma forma ou de outra colaboraram para o sucesso do Santo André Futebol Clube dentro e fora das quadras e mais recentemente também dentro dos campos. Hoje iremos apresentar um trabalho de dedicação, doação de muitas pessoas que se tornou realidade graças à parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a coletividade esportiva de Santo André. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado mais uma vez pela presença do Tevila, né? Costumo falar que é a TV de Santo André. E assim, todas as vezes, como você mencionou Marcelo, é... desde a primeira vez que se já lotou com a estreia do Santo André e quando eu vejo esse ginásio lotado dessa maneira para uma apresentação de um clube, me arrepia, porque mostra a grandeza e aonde que o Santo André e o patamar que o Santo André alcançou. Então, eu fico muito feliz com isso e só tenho a agradecer a todos, obrigado, né? Por estar aqui presente com a gente, podendo não só passar para as pessoas que estão aqui presentes, mas para as pessoas que estão de casa que não conseguiram estar presentes. Lembrando hoje, mais uma vez, a chuva, ela não atrapalhou. A chuva, ela só fortaleceu mais a questão do Santo André. Quando eu costumo falar que esse projeto tem que fazer duas vezes melhor, hoje representa isso. Então, eu estou muito emocionado, muito feliz, mais uma vez, né? De poder trazer tudo isso, enaltecer a grandeza que tudo isso representa. Isso não é um projeto que representa o Rodolfo, mas é um projeto que representa sonhos de várias gerações que nós estamos construindo e hoje estamos realizando aqui. Então, muito obrigado e desculpa até pelo desabafo, mas é uma coisa que estava dentro do meu coração e precisava falar. Imagina! Parabéns, presidente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado pela presença do povo! Muito obrigado! Obrigado, gente! 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 Vamos encerrar por aqui Certo Dia de festa, tudo certo aqui Tudo certo, casa lotada Evento espetacular, parabenizar o Presida Fez uma correria danada Parabéns a todos Grande audiência, obrigado pelo carinho Parabéns ao Santo André Futebol Clube Que tenha uma ótima temporada Tchau pessoal